Gancho é isso aqui, meu irmão, ó, ó, isso aqui não é gancho, porra, meu irmão, gira o quadril, ó, isso aqui não é gancho, a pressão não é aqui, a pressão é aqui e aqui, ó, isso aqui é uma costa bem travada. Galera, a parada é a seguinte, ó, já vou avisar antes que é pra vocês ficarem mais tranquilos, eu vou fazer um acordo com vocês, hoje eu não vou botar rola, vocês vão poder descansar hoje, em contrapartida eu quero atenção total e plena no que eu vou mostrar aqui, tá? Nada de olhar pro lado, nada de ficar, volta e meia eu tô mostrando posição aqui, aí eu olho pra um outro, olhando estrela, sei lá que porra vocês ficam olhando, por quê? Isso que eu vou mostrar aqui tem potencial de mudar o jogo de vocês daqui pra cá, tá? Pessoal que treina comigo aí de vez em quando, porra, tô velho, tô aleijado, tô fodido, tô na merda, e quando eu pego costas, eu não perco costas, quase sempre que eu pego costas de alguém eu finalizo. Vocês que sabem, tipo, o que é essa música de maconheiro do caralho, é, alguém tira? É nossa ou não? É lá no Nau, velho, é lá de... É na... Maconheiro! Maconheiro! Fé da puta! Vai, velho! Vocês, gás em dia, tudo novão, porra, porra, seu caralho, não pode perder costas, tá? Eu mostrei aula passada, aquele detalhezinho, porra, meu irmão, não perde mais mata-leão. Aí agora eu quero mostrar pra vocês um jeito que a maioria de vocês não tá habituado, é uma mudança do caralho. Vem cá, amorão, por favor. Vamos lá, galera, vamos tentar entender aqui como é que é a dinâmica das costas. Todo mundo acha que o controle das costas, ele é, ele é feito só pelos ganchos. Não, controle das costas é o seguinte, eu tenho que evitar que o cara... Como é que o cara sai das costas aqui? Imagina que eu tô nas costas dele. O que que ele teria que fazer pra sair aqui? Ele tem que mudar o ângulo, ele tem que virar pra um lado, virar pro outro, alguma porra ele vai ter que... Em algum momento ele vai ter que virar. Porra, se eu tô nas costas dele, ele quer sair das costas, em algum momento ele tem que tirar as costas de mim e virar de frente. Então todo o conceito de saída de costas, controle de costas, tá no giro do cara, tá? Quando eu tô num cinto de segurança, o maior erro da galera é o seguinte, é achar que o controle ele tá aqui, ó. Ele não tá aqui. O grande controle do cinto de segurança ele tá aqui, no meu cotovelo fechado aqui e... Ou no controle de mão, ou na minha mão fechada aqui, ó. Por quê? Se eu travo aqui... Gira pra tua esquerda, tô aí. Esquerda é o outro lado, filho. Não queria te dizer isso não, mas... Eu não queria te avisar, ó. Ó, tá difícil. Agora volta aqui. Vou travar a mão. Ó. Gira pra... Direita é essa, tá? Gira pra direita lá. Ó. Pra direita não vai. Então, se eu tenho um cotovelo aqui e um controle aqui, ele não vai nem pra um lado nem pro outro. Isso é o controle. Pô, mestre, então por que os ganchos? Porque eu sempre falei pra vocês, quando a gente tá falando de costas, a gente tem duas brigas acontecendo ao mesmo tempo. É uma briga em cima e uma briga embaixo. Então o mesmo controle que eu tenho que ter na parte de cima do corpo dele, eu tenho que ter no quadril. E outra questão, eu não vou ficar nas costas pra sempre. O meu objetivo é em algum momento eu, pum, finalizar ele. Quando eu faço essas transições pra ir pro pescoço, vocês concordam que por alguns momentos eu tô perdendo o controle aqui? Aí que entra a importância do meu gancho. Que se eu tô perdendo o controle aqui, eu tenho que ter alguma coisa embaixo pra ele não girar pra um lado e pro outro. E esse gancho aqui, por isso que eu falo, aquele ganchinho que ninguém bota assim, com o dedão, com o... Gancho é isso aqui, meu irmão, ó. Ó. Gira o quadril pro lado e pro outro, hein? Não vai, ó. Isso é gancho. Isso aqui não é gancho, porra, né, mano? Gira o quadril. Ó. Isso aqui não é gancho. Tá? Quando você vê neguinho botando o gancho, girando o pé, calcanhares pra dentro, essa porra não é gancho não. Se alguém pegar as costas de você e botar a calcanha pra cima, assim, pra frente, já sabe que é fácil sair fora. Já vai... Dá pra girar. Agora, esse vagabundo pegar o gancho e botar o calcanha escondido aqui, ó, travadinho, já sabe que vai ser pica pra sair, tá? Então, o gancho, na real, ele vem no sentido de travar a parte de baixo do corpo dele e me dá segurança pra eu fazer as transições de mão que eu vou precisar. Por que que eu gastei meu tempão explicando isso? Pra vocês entenderem que o cinto de segurança, ou aqui ou aqui, a pressão não é aqui. A pressão, ela é aqui e aqui, ó. Ó. Isso aqui é uma costa bem travada. Posso fazer a troca. Posso vir aqui? Posso. E aí, essa mão agora, o trabalho dela é travar esse lado aqui. Então, agora vocês já sabem. Eu travo um lado, travo o outro. Essa é uma travada de costa boa. Isso aqui é o princípio básico de costa. Uma vez que a gente fez isso, o que que o maluco tá tomando costa? Ele sempre vai tentar fazer. Ele vai tentar cair de lado. Ele não vai querer ficar aqui. Isso. E aí, ele pode cair pra dois lados diferentes. Só tem dois lados. Esse lado... Vamos botar aqui, Toninho, por favor. É... Sorinho, você que é um cara poliglota. Que que é under? Embaixo. É outra coisa, né? Under, embaixo. Under, embaixo. Zina. É um cara PHD em línguas. Que que é over? Aqui, ó. Over é por cima. Por cima. Under, por baixo. Over, por cima. Under, hook. Gancho. Hook é gancho. Under, hook. Gancho por baixo. Over, hook. Gancho por cima. Eu tô falando isso. Sabe pra mostrar que você fala inglês? Não, porra. Porque a gente tem que ter uma comunicação. Na hora que tu estiver lutando, eu e o Zulão, a gente tem que falar. Meu irmão, vira pro lado do under, hook. Vira pro lado do over, hook. Você tem que saber. Senão, tu imagina lá na luta, a gente fala. Como é que eu ia falar? Porra, o Toninho aqui se embaranou pra dizer o que era direita e esquerda, compadre. Imagina pra você. Porra, fodeu. Como é que... Né? Então, aqui, ó. Over. Eu tenho o lado de cima do over e o lado do under aqui. O over, hook, ele é mais forte. Ó. É o lado forte, meu. Por quê? Porque ele já... Ele trava a cotovelo e ele já tá pronto pra pescoço. Então, é o melhor lado. Se ele cair pro lado do over, hook... Cara, pra mim, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Aqui, ó. Uf, tá pronto. Pra eu finalizar ele. E aí, eu quero lembrar que a cabeça dele, a gente vai buscar usar nesse lado aqui como um travesseiro. Eu não posso botar a cabeça pra trás, senão eu dou ângulo pra ele, tá? Por que eu tô dizendo isso? Se eu tenho a opção, cinto de segurança, eu tenho a opção, antes dele se jogar de lado, eu jogo ele pro lado do over, hook, que é o lado forte. Fiz isso, Iago, qual era o caminho dele pra ele sair daqui agora, então? Pisar no pé. Pisar nesse pé aqui, tô aí. Opa, excelente. E como é que ele vai girar o quadril aqui, ó? Atenção no giro do quadril, giro o quadril, tô aí. Opa, beleza. Como é que eu posso evitar isso aqui, então? Então, já sei, cair pro lado do over, hook, se eu ficar com esse pé aqui, ele vai pisar, certo? Isso. Beleza. Então, se eu cair pro lado do over, hook, automaticamente o pé de baixo tem que jogar pra cima, pra ficar seguro. Quem tem a perna grande pode fazer triângulo, quem tem a perna mais ou menos pode pisar em cima. O grande barato da aula de hoje é que eu vou passar algo diferente do cinto de segurança, que é o que vai mudar o jogo de vocês completamente. Eu tô passando aqui pelo básico porque muita gente, porra, até avançado de chão, não entende esse princípio. Por exemplo, muita gente não entende, tu vê luta de faixa preta aí, cara, dos caras brabos mesmo. O cara, ele cai aqui e ele continua com os ganchos. Cara, se eu cair pro lado do over, hook, eu não posso ficar com gancho. Ele vai pisar, a saída dele é essa, eu não posso ficar com os ganchinhos aqui. Então, opções, cair pro lado do over, hook, eu jogo esse gancho pra cima, posso fechar triângulo, posso só parar ele aqui. Ó, isso aqui já me serve pra caralho. Posso pisar em cima, perna curta pra caralho. Posso cruzar. Só não cruza lá embaixo, cruza aqui em cima. Tá? Então, é isso. Cair pro lado do under. Pode acontecer. Se eu não tomar a frente da parada, ele vai tentar jogar, cair pro lado do under, hook. Por quê? Ó o ângulo, como é que tá uma merda pra eu atacar pescoço. Olha aqui, olha a pica que vai ser pra eu conseguir livrar aqui e vir. Ele provavelmente vai travar aqui. Então, o que quer dizer? Tô tomando costa, eu vou me jogar pro lado do under, hook do maluco. Desse jeito aqui, vamos lá. Tu percebe que aqui, pelo ângulo, não adianta muito. Ou se o Toin pisar no meu gancho, fizer a mesma fuga lá, ele botar a bunda fora lá, porra, ele tá preso aqui ainda. Então, aqui não é tão importante a minha jogada de gancho pra cima. Aqui eu ainda posso ficar mais confortável um pouquinho de gancho. Aqui, o meu controle eu faria diferente. Meu controle, a minha preocupação é esse pé aqui. Eu jogaria ele pra trás e cruzaria aqui, ó. Foge aí, Toin. Ó, agora ficou ruim pra ele. Então, inicialmente, eu quero que vocês memorizem os casalzinhos. Casalzinho é o seguinte. Caí pro lado do over, pé pra cima, o triângulo, ou aqui, qualquer porra que você queira ou cruza, mas eu não posso ficar com o pé baixo. Caiu pro lado do under, se eu jogar pra cá já não adianta muito, porque ele consegue ainda girar um pouquinho lá, ó. Ele tem, ó, como é que ele vai girando lá, ó. Porque eu perdi aquele controle por cima do ombro. Então, aqui, o melhor jogado é essa aqui, ó. Junta lá. Vamo lá. Eu quero que vocês façam só essa brincadeirinha. Isso tá foda, hein. É música de maconheiro, é trator, é pá, é a puta que o pariu. Quero que vocês façam só essa brincadeirinha. Inicia controlando aqui. Primeiro, sem gancho. Pede pro companheiro se movimentar. Pra um lado e pro outro, ó. Se tu conseguir travar ele aqui sem gancho, Tu pegou o jeito aqui. Volta aqui, por favor, eu tô indo. Depois você vai fazer a parte de baixo. Trava aqui, pede pra ele movimentar. Pro lado e pro outro. Ó, pegou. Juntei as duas. Pede pra ele movimentar. Opa, não consegui, beleza. Cheguei aqui, eu quero que você caia pra um lado. Casalzinho. Caia pro outro. Casalzinho. Tá? Vamo lá. Não menosprezem esses princípios. São bobos. Parece que eu tô dando aula pra minha filha de nove anos, mas isso faz a mudança total do jogo de vocês. Vocês vão parar de perder costas. Se tu conseguir sem pisar, pode ser direto. Quer ver? Volta ali um pouquinho. Tá vendo isso aqui? Tá merda. Ó, a diferença. Tá vendo que quando você joga isso aqui, você já meio que impede ele de cair pra lá? É isso que eu tava falando pra fazer no comecinho. Cai pra cá, já joga o pé pra cima, ó. Vai. Aí. Pronto. Teu pé... Pode ficar aí. Isso. Aí, ó. Pode... Aí, se você acha aí, tu pode travar aí, tu pode travar... Aí tá ótimo. Aqui, ó. Vup! Direto. Aí. Ó. Tá bom. Ótimo. Excelente, Clay. Vai. Zera lá. Caiu pra cá. Ó. Aí. Se ligou aqui, assim, ó. Fecha o triângulo pra cá. Se ligou que aqui, ele tem giro. Ó. Aí, ó. Olha o ângulo. Tá vendo? Por isso que o triângulo não é o melhor sempre. Agora cruza lá. Ó. Gira aí, paçoca. Ó. Por quê? Cima do quadril. Cima do quadril. E aqui, ó. Pra ele girar, ele tem que jogar essa parte do quadril pra cima. Quando tu bota o triângulo... Bota o triângulo lá. Essa parte tá livre, ó. Galera, aqui, ó. Eu quero que vocês vejam aqui. Vem cá, por favor, Fly. Então, isso aqui, já desmontamos o primeiro mito das costas. Ah, mochila é a melhor sempre. A mochilada ali, o triângulo. Não. Não é. Tá? Volta aqui no zero aqui, a posição aqui. Isso. Vai ali pra frente. A não ser que vocês tenham visão de raio-x, eu acho que não é bom olhar... Ou estejam com tesão na bunda do Fly. É melhor ficar ali na frente. Se liga só. Eu corrigi isso aqui pro strike. O strike tava com esse ombro aqui meio flutuando aqui, ó. Meio aqui, ó. Quando você tá assim, você propicia o Paçoca a se jogar pro lado do underhook. Ó. Tá vendo? Volta aqui, por favor, Fly. Trava bem esse cotovelo por cima do ombro dele, igual eu mostrei lá. Por isso que eu falei pra gente começar... Galera, toda a posição, a mais mirabolante, um armlock voador com... Que mura, uma pata rodada que acaba numa porra de uma chave de rola. Qualquer porra, mais mirabolante que seja, ela é baseada em princípios básicos pequenininhos lá atrás. A gente tá falando de um controle de costas. Dois caras do UFC, cara brabo, faixa preta, o caralho. Foda-se. Tu perdeu um princípiozinho. Tu perdeu esse cotovelo aqui em cima do ombro. O cara vai se jogar pro teu lado fraco lá e tu vai se fuder, tu não vai pegar as costas dele. Aí tu vai fazer a segunda cagada, que é achar... O triângulo tá sempre bom. Eu já vou mostrar porque que o triângulo não é sempre o melhor. Então volta aqui. Vamos pra quê? Por isso que eu falei. Começa sem os ganchos, só travando aqui. Pode começar com gancho já, porque a galera já entendeu qualquer ideia. Trava esse cotovelo aqui. Beleza. Agora, Paçoca, tenta se jogar pro teu lado fraco dele. Não vai. Automaticamente sobra o lado forte. Pega daqui, Zulu, por favor. Ou pode ficar aí, deixa que eu viro eles. Automaticamente, quando você veste o ombro do cara e fecha o cotovelo, sobra o lado forte. Tu consegue só aqui já direcionar o cara pra cá e pro teu lado forte. Aqui é por um, dois, três, pum, pescoção. Vai lá, Fly. Pronto. Ouro. Tá? Agora vamos lá. Volta lá, por favor. Por algum motivo, talvez, por dar muito foco aqui e perder o ombro, caiu pro lado fraco. Maravilha. Atenção. Como é que seria a fuga? Pode fechar o triângulo, Fly. Se liga só. Paçoca. Gira aí. Opa. Girou de triângulo. Volta aqui um pouquinho. Agora só abre tudo aqui pra galera ver. Paçoca, eu quero que você faça isso quando eu faço. O movimento em câmera lenta que você usou do teu quadril. Atenção nesse lado do quadril dele. Vai, Paçoca. Opa. Não é esse lado do quadril que tem que subir pra ele poder girar. Volta lá, por favor, e fecha o triângulo de novo, Fly. Vocês percebem? A pressão do triângulo, ele trava o lado do quadril que tá logo abaixo do cadeado. Por exemplo, se o Paçoca tentar virar esse lado pra cá, ele não vai. Mas nesse lado, como ele caiu pro lado fraco, ele vai querer virar o outro lado do quadril. Você percebe que aqui tá livre? Vira lá, Paçoca. Com vaselina suado, perdeu as costas, perdeu uma luta no UFC, de repente perdeu a carreira. Nesse caso, que lado que a gente tem que travar? O lado de baixo. Fecha lá. Lembra que eu falei que o casalzinho é esse? O lado de cima tá solto. Solto mais ou menos, porque tá travando aqui por cima, certo? Agora, onde é que tá a pressão da perna do Fly? Em qual quadril ele tá marcando? Qual é o lado do quadril? Gira assim, Paçoca. Não vai girar nunca nesse mundo. Porque agora o Fly travou o lado de quadril que é importante do giro dele. Ou seja, a mochila, o triângulo é o melhor sempre? Não, não é. Isso aqui é muito mais eficiente do que o triângulo se o cara cair pro lado fraco. Pega, tu pode... Eu desafio vocês aí. Vai numa sala com 30 faixas pretas de jiu-jitsu, ou de luta livre, ou de samba, ou do caralho. Pede pro cara explicar o porquê que o triângulo só vai funcionar de um lado. A maioria não vai saber. Por quê? Porque aprendeu que caiu pro lado, pegou o triângulo. Jogou o triângulo. O triângulo é bom. O triângulo é bom sempre. É o que eu tô falando, galera. Pelo amor de Deus. Toda posição mais elaborada que tem, se você vier desmontando ela num negócio chamado engenharia reversa, que o Zulu deveria saber o que é, porque ele é engenheiro de telecomunicações, tu vem desmontando ela toda, tu vai chegar nas posições básicas aqui, 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 travadinha de quadril. Espero que vocês nunca mais esqueçam isso, que isso aqui é mudança de nível de jogo, tá?